O que lembra você daquilo ali? O momento mais emocionante da minha vida O pior de tudo A gente passou e casaram A gente voltou e já separaram Hoje em dia O cabareto casa, todo mundo casa e descasa Já tem tempo já Que tá tudo caindo já As cultas hippies é foda Tudo culpa das cultas hippies É tudo culpa das cultas Casa hoje e daqui a pouco já tá descasado É só pra dar uma moradinha Não tem condições não